Muito bem, vamos começar o nosso estudo de hoje em Romanos capítulo 8 de 12 a 17. Nós já vimos que esse capítulo 8 de Romanos, podemos dizer, é o topo da montanha. É o ápice do que Paulo escreve na carta aos Romanos, nos mostrando o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. O capítulo 8 começa dizendo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo nos traz o entendimento daquilo que Deus nos trouxe, aquilo que nós recebemos do Senhor. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz em nosso lugar. Aquilo que nós recebemos é eterno, é maravilhoso. Nós podemos ver que o Senhor tem um plano tão especial para todos nós. Nós podemos ver que o Senhor cuida, que o Senhor zela, que o Senhor planejou algo tão tremendo para nós. Vamos ver aqui, que Ele foi nos chamar de filhos e nos adotou na família celestial. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Assentámonos na mesa como filhos, como príncipes e princesas. Este é o propósito do Senhor. Esta é a herança que nós temos em Cristo. Esta é a herança que o Senhor nos dá em Jesus. Então vamos ver Romanos 8, versículo 12. Diz assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificades os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui o Senhor está falando algo tão especial. Nós somos devedores. Ou seja, nós recebemos algo grande demais que não conseguimos pagar. Não da carne. Não do nosso esforço. Não de procurarmos viver pela lei, viver segundo as nossas obras. Mas, pelo Espírito. Mas, pela fé. Existem pessoas que você lhes pergunta, você já está salvo? E a pessoa diz, ah, se Deus achar que eu mereço. Se eu fizer por donde? Olha, eu tenho uma triste notícia para você. Você nunca vai fazer por donde. Você nunca vai merecer. Nunca, nunca. Porque se nós, a partir de hoje, não fizéssemos pecado nenhum. Ai, que maravilha. Nem de palavras, nem de pensamentos, nem de ações e nem de motivações. Uau, que maravilha, que delícia. Mas, e os pecados passados? E os que já fizemos? Como ficar livres deles? Viu? Viu que nós não conseguimos? Viu que há algo impossível? Impossível. Salvar-nos a nós mesmos pelas obras. É como se uma pessoa estivesse num buraco, uma cisterna funda, e tentasse sair puxando a própria orelha. Nunca vai sair. Nunca vai sair. É preciso que alguém jogue uma corda. É preciso que a salvação venha do alto. É preciso que nos tirem de lá. E Jesus fez isso. Jesus fez exatamente isso. Ele nos salva. Ele nos envia o perdão através do seu sangue. E ele nos levanta do monturo, do pecado, do buraco, da condenação, da escuridão, das trevas. E ele nos coloca no seu reino, na sua maravilhosa luz. Salvação. É salvação em todo sentido. Corpo, alma e espírito. É claro que o nosso espírito é recriado. A nossa alma é renovada. E o nosso corpo será transformado. Seremos totalmente novos. Começamos a ser uma nova criatura a partir do nosso espírito, que se une com o Espírito de Deus. Somos um só. Então, o que pensamos, o que queremos, o que desejamos, é o que vem do Espírito Santo de Deus. Aí temos a certeza da salvação. Vamos ver? Aqui diz assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu sei que sou filha de Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. E ele me guia. Ele me fala. Ele põe palavras na minha boca. Ele põe pensamentos em minha mente. Ele põe coisas diante dos meus olhos, que eu falo, Meu Deus, que coisa tão linda. Como é bom ser guiado por Deus. Como é bom. Nós podemos ver algumas pessoas, hoje mesmo, quando eu vim aqui para o estúdio, para gravar, nós passamos por uma senhora, uma moça, drogada. Que coisa triste. Os seus olhos, o seu semblante, o seu comportamento, tira toda a dignidade da pessoa humana. Aquele olhar vidrado, aquele corpo tão débil, tão machucado pela droga, pelo pecado, as roupas tão sujas, a falta de total cuidado com o próprio corpo, é o que o inimigo faz com as pessoas. Degradando o ser humano, tirando a dignidade, a beleza do ser humano. A droga, a bebida, a prostituição, as perversões sexuais mais variadas, tiram a dignidade do ser humano. Tiram a beleza do que Deus criou. Mas quando o Senhor entra na vida de qualquer pessoa, por mais suja, por mais feia, por mais terrível que seja a sua situação, Jesus traz dignidade. Restaura. Restaura. Restaura a vida, restaura a saúde, restaura a paz, restaura o rosto, restaura a beleza, a beleza que vem de dentro. É isso que está escrito aqui. Que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Por isso somos filhos de Deus. E o texto continua dizendo, Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deus não nos deu um Espírito de escravidão. O diabo, as pessoas que estão lá nos centros espíritas, na macumbaria, no satanismo, eles são chamados de cavalos. Cavalos de Satanás. O inimigo afronta, humilha, monta, e suga, suga da pessoa, toda a sua beleza, toda a sua dignidade, prometendo coisas tão vãs, tão fúteis, e muitas vezes, ou em uma grande maioria de vezes, das vezes, não dá o que promete. As pessoas que estão lá no satanismo, que estão vivendo nessa mentira, quantos terreiros de macumba, a pessoa ali numa pobreza, a pessoa ali numa falta total, numa sujeira, onde está o inimigo, a sujeira. As pessoas comem carne de defunto, as pessoas fazem votos os mais terríveis, sangue na cabeça, jejuns tão terríveis, tão prolongados, e quando nós vemos que há luz, os filhos de Deus andam na luz, na beleza, a beleza da família, da família tradicional, o marido, a esposa, e os filhos. O Salmo 127, 128, cantam a glória de uma família tradicional, cheia da presença de Deus. Dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. O Salmo 128 diz, feliz o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a planta de oliveira, será como a videira frutífera, teus filhos à roda da tua mesa, como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, e tu verás os bens de Jerusalém e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Uma família bonita, uma família guardada e guiada pelo Espírito de Deus. É tudo tão lindo, a luz, a paz, a alegria. Há o coração e a consciência limpos. Não há culpa. Não há culpa. As pessoas ficam falando de bullying, de serem discriminados, mas quem está discriminando é a sua própria consciência. É a sua própria consciência que os culpa. Não são as pessoas, é a própria consciência. Mas quando a gente anda na luz, na luz, a alegria, a paz, a vida, andar na luz é andar dentro do que Deus criou. Por isso, nós recebemos o Espírito Santo que diz, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que texto maravilhoso. Que palavra maravilhosa é esta. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu posso dizer que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu posso dizer que sou filha de Deus. Com toda segurança. Não dizendo, não falando uma confissão positiva, mas é o Espírito Santo que habita em mim, que proclama esta verdade. Que o meu nome está lá. que eu sou filha de Deus. E eu posso chamar Deus de Pai. E sentir e viver nesse relacionamento. Abba, Papai, Paizinho. Como dizem os baianos, né? Painho, Paizinho, Papai. Esse relacionamento tão próximo por causa do Espírito Santo. Somos filhos e herdeiros. Herdeiros com Cristo de todas as coisas. Você já tem esta certeza? Gostaria de ter? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos Teus caminhos. Reconheço que a minha vida tem tanta coisa que entristece o Senhor. Mas reconheço que Tu és o Senhor, o Salvador e Te entrego, Jesus, a minha vida com tudo que sou, com tudo que tenho. Entra no meu coração. Põe em ordem todas as coisas dentro de mim. Eu sou Teu. Eu me entrego a Ti. Livra-me, liberta-me, limpa-me, perdoa-me de todo o pecado e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Sou Teu. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito Santo, o toque de filho. Ó Deus, a mudança da Sua vida, tornando-se filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Abençoe cada pessoa que nos assiste com a Tua bênção, com o Teu toque, com a Tua paz. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Transcrição e Legendas .... Legenda por Sônia Ruberti